E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindo comigo pra mais um vídeo, mais uma vez aqui do nosso modo carreira E velho, então mano, já deixa o seu like aí, deixa o seu gostei, também você não é inscrito no canal, se inscreve aí Galera, vamos nessa, vamos honrar a série que já tá quase no final, já já ela termina, última temporada, já estamos em fevereiro, acho que vai até setembro, se não me engano Então velho, deixa o like também, se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, clica no botãozinho vermelho aí embaixo chamado Inscreva-se E como sempre, já estamos quase nos 10 mil inscritos e eu ainda tô colhendo perguntas, quero pegar muitas perguntas para o vídeo especial Então você que ainda não deixou sua pergunta, deixa aqui embaixo rapidão uma pergunta sobre o canal, que aí você tá respondendo, vai ser tipo um Elba Responde que vai funcionar, beleza? Deixa aí a pergunta e velho, deixa o seu like e se inscrever no canal, agora vamos para o vídeo de hoje Literalmente ferrou, por quê? Porque tem o Cagliari e o Kievo, tranquilo, eu vou simular os dois e depois, galera, olha o que tem Primeiro tem a Inter pela Copa, semifinais da Copa, depois tem a Roma pela Liga e depois o Bayern pela volta da Champions League E agora, mano, o que que eu faço? Olha os jogos que vai ter nesse episódio, esse daqui vai ser o titular, reserva e titular, mano Se contra o Bayern não posso ser eliminado, pra quem não viu o episódio passado, nós perdemos de 1x0 o primeiro jogo Vamos nessa, time, vamos vencer aqui o Cagliari e Caos, vamos nessa, time reserva eu acho que dá conta, velho Já saiu um gol com os 3 minutos do Iturbi e vencemos por 2x1 Beleza, vamos simular agora contra o Kievo também, 18º colocado, vocês estão vendo que nem todo mundo ali é reserva Tem o Rubem Neves, é o Rubem Neves reserva, tem o Iturbi ali, que não tem outro meio direito pra botar no lugar, né Vamos nessa e vencemos por 2x1, gol do Budimir e do Odegaard Coletiva contra a Inter, que que eu faço? Eu vou elogiar o técnico da Inter, não tem problema, o cara tá fazendo um belo trabalho, né, porque não é fácil É, eu tô percebendo que eu tô esquecendo de treinar o time, né, velho, eu vou ter que começar a treinar Vamos nessa, vamos treinar, enfim, vamos ver como é que eles vão sair, vou tentar treinar mais uma vez esse episódio Como eu tiro um F Beleza, eu acho que o Basoyer já voltou, né, então acho que eu vou colocar ele, mas ele ainda não tá 100% Então qualquer coisa depois eu tiro, né, bora lá Que eu vou ter que tirar da chuva porque eu não quero jogar na chuva não, mano Só nós joga, é, a outra semifinal não é agora Então vamos nessa, galera, lendário, inimpo contra a Inter, semifinal de Copa, temos que vencer, mano, né Aquecimento para o jogo contra o Bayern Temos chance de não vencermos a primeira Copa, ó, tem um pato ali, eu troquei pelo Gabriel e depois eu me arrependi, né Temos a gente vencer a nossa primeira Copa Italiana porque no ano passado nós não vencemos, fomos eliminados pela Roma nas quartas de finais nos pênaltis E agora nós temos que vencer, né, a nossa última temporada, nossa última temporada do momento, vamos pendurar É, não pendurar o que, minha, né, depois vamos nos aposentar, vamos nos aposentar, mas quem sabe nós voltamos futuramente, não sei, né, mano Mas é a última chance de nós ganharmos essa Copa, então temos que jogar bem Vamos nessa, vai rolar a bola, o Pato vai dar a saída Olha o Basoyer, roubou, bateu, caramba Eu tentei ajeitar para a direita, mas ele acabou que bateu com a esquerda mesmo, mas valeu, né Olha, atrasou, vai sair o gol, Aspina Eu guardo, peguei no canhão ali ainda, mas pelo amor de Deus, ó Olha que bola na frente, vamos nessa Vai vir a finalização Randa no vídeo, fica com ela Olha a gola, que jogada Olha, rolei na área, agora é para marcar o gol, pelo amor de Deus, não é bote Fica, as agulhas pegou no goleiro, não sei, mano Bora, bora, passa, caramba Olha, toquei aqui mesmo Bateu, meu pai amado, o Carioa Mano, errou o alvo, chutava no gol pelo menos, braga Olha lá, o cabeceio no travessou E tira de lá, cara O juiz degredou o final do primeiro tempo 0 a 0, por enquanto vai para a prorrogação, eu não sei, mano O jogo tá lá e cá, velho Os dois times estão tendo boa chance, mas tá mais para a Inter, velho Então, tem que tomar cuidado no segundo tempo Dá o break, excelente, faz o cruzamento para a área Vai balotar ele, Adanovic No puro reflexo, o goleiro pegou Olha lá, que tem mais uma chance agora Limpou, bateu Adanovic Novamente Com as duas mãos, o cara fez uma defesa Olha novamente no replay Que porra, não coma Ele competiu certinho, o goleiro fez uma linda defesa Olha a jogada Ah não, toquei de mal Oh, Espina Boa, garoto Olha o cara tocou errado Vai, aperta Bateu na trave e o juiz Deu falta, cara Deu falta, mano Essa dividida Olha a bola na frente Que merda, marcação Oh, pra fora Que lance perdido E o Oxford Moscou Não sei qual é o zagueiro Cara, o zagueiro que tinha ali Tá ali é o Oxford Mas o cara não tava, mano Coman Vai, Coman Bate pro gol Adanovic Goleiro desgraçado novamente Olha a jogada Olha a bola no meio Caramba, não, velho Não, liberdade Bateu, Espina Que animal essa saga, velho Ali é fim de jogo Por que os caras tão comemorando? Já acabou, mano Não tem prorrogação Não tem nada Como assim? Eu não entendi, velho É, realmente Acabou, galera Eu acho que provavelmente vai ter um segundo jogo Eu não acredito É, realmente Pra ser pro próximo mês Que merda, mano Porque eu não já decidi tudo na hora Vamo nessa pro jogo contra a Roma Que é o sexto colocado Vamos com o time reserva Também a Liga Italiana não é nossa prioridade Então não vai ter problema se perder Mas bora lá, velho Quero vencer sempre, mano Vamo nessa Vamo nessa Todo dia que hoje Contra a Roma Quanto me reserva Eu não sei não Eu não sei não Já vencemos a Roma pro 4x0 Quem acompanha a série sabe disso Eu quero ver o elenco da Roma pra esse jogo A Roma Tem um Alisson ainda O Icard Caramba, eles que trataram o Icard É mesmo, né Caramba, agora eles tão com um ataque forte Com o Icard e o Florença Tem que tomar cuidado Minha defesa que não é das melhores Vamo nessa, né Bola rolando Ficada Bola na frente A gente dá Ah, era pra dar o belho aqui Que como ele tá fazendo aqui com a minha esquerda, cara Que merda Vamo nessa Faz a finalização GOOOOOOOL GOL DA SUDORIA BULMIR Claro, eu não acreditei, velho Olha o jeito que ele pegou, mano Fraquinho, fraquinho O Alisson aceitou Foi mal demais, Alisson O cara pegou de três dedos Ah, foi lindo demais O jeito que ele pegou Se fosse um ângulo, mano Era seu melhor gol, cara Olha lá O cara pegou de três dedos Deu uma curvinha pra dentro Vai ver que ele desacreditou, né Pessoa que ia pra fora Belo voto Olha o passando aqui embaixo O BULMIR Pra fazer outro Vai fazer mais um O Alisson Faz o pote Faz o breque Tocou aqui Que belo dominar Vai se ferrar o pote Cara, o cara dá um domínio desse Mas ele não sabe, velho O cara dominante Acabou o primeiro tempo Cara, que animal, velho Que animal Eu não vou falar que é uma ligada Porque eu não vi quem Mas eu acho que foi ele, cara Mas olha o domínio desse O cara é o tipo Que quer dominar Que nem o NEM Mas não tem Não tem habilidade dele Mas ele já cagou Bola pra área O que aconteceu? O que aconteceu? Tá impedido, né Nossa Câmera mais média Pra mostrar Eu não acreditei Que tinha saído Daquela forma Mas ainda bem Que tava impedido Ah, não Não, não Bateu Boa Drago Olha que jogada Bateu Drago Caramba, cara Bolaça Do que aqui embaixo O Dimi Arisson Que defesaça O Dimi Atireiro Tá jogando bem, cara Pra ter chance Eu tinha em titular Olha a bola na frente Eu não beijei no bote Tá livre o cara GOOOOOOOL 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 Mano GOLS 90 Vem Super errado Ah, jogar com o time em reserva Sem chance Não dá, mano Acabou Que merda Ah, turnigou os 90 Dantes também Enquanto as oitavas De final da Champions Vai dando o Bayern 1x0 Valência 3x1 No Lyon 2x1 PSG No Bolsa Monte Gladbach Caramba, 5x1 Do Atlético No Liverpool 1x1 Barça e Manchester 1x1 também Real Madrid Manchester United Caramba, velho A Juve perdeu de 4x1 Pro Bayern Leverkusen E a Nápoles Vai vencendo Por 1x0 Do Arsenal Mas é claro que tem a volta ainda E vamos nessa, cara Chegou aqui a nossa volta Contra o Bayern Ah, velho Mano, não sei o que esperar, mano Vamos nessa, velho Espero vencer, cara Não sei se eu vou conseguir, mano Mas dá 1x0 pra eles Eu tenho que vencer Pelo menos de um gol de diferença Eu acho que me classifico Porque 2x1 3x2 Dá nóis Dá nóis Então eu tenho que se preocupar com a vitória Mano, empate Não serve Vamos nessa Beleza, beleza Vamos nessa pro jogo contra o Bayern Será 7h45 na noite Estamos em março de 2020 Na verdade, nós estamos em março de 2017 ainda, né, velho Vamos nessa, galera Esperamos vencer aqui Deixa eu ver se tem alguém que joga Só o Lyon e o Valência Mano, vamos nessa, cara Espero vencer É o mesmo papo de sempre Mas, cara O que é importante Que eu não quero ser eliminado agora da tinta Força, santuária, que existe Mano, mais um obstáculo pra conquistar, velho Não quero ser eliminado, mano Mais um obstáculo agora é o Bayern Grande Bayern de Munique nas oitavas Já nas oitavas já pegamos um grande Que é, as quartas, as semes E a grande final que eu espero te instalar, mano Que vai instalar com vocês aqui Final da tinta O elenco do Bayern é quase o mesmo Não é tão forte que eu já falei, né, mano Dá pra nós, gente, derrubar no sinto Ficou aqui embaixo Foi bom Bora, bora Bora Não tocar Ah, não, não O gol do Atlético é ofensivo, mano Tá aqui Comando No cruzamento Valotelli Gol Gol Do Sardória Mano, já vamos dar um calma Que ainda, mano O jogo tá no começo, cara Calma, torcida Calma Que foi que ainda falta muito Só empatamos o jogo, mano Só empatamos com o Valotelli Subimos de cabeça Mais aulas Que o gol atende, cara Valotelli, mano Véi, é o nosso grande homem Que nós contratamos, cara Ainda bem que eu Duptei por ele, cara Porque o cara realmente Joga demais Vamos fazer a nossa salvação aqui Mano, eu quero me gratificar, cara Dez minutos de jogo E já tá 1x0 Não, cara Que merda Tocou muito errado Boa Cara, que fio Oxford Olha a bola na frente Fernando Sanches Tocou Bateu Gol No Bayern Aos 45 Aos 45 A goleiro, cara Eu não acredito O Oxford Ele é um arrombado, cara Porque ele nunca fica na posição dele, mano Marcada Era pra ficar lá naquele buraco O cara é um bicho O cara é um bicho O cara não consegue nem se posicionar Ficou revoltado, mano No final do... Ah, velho Ah, no final do primeiro tempo No último lance Tomei o gol Ah, agora ferrou, cara Bora Bolaça Cabela Bateu No Caramba, velho Isso é difícil Marcar o gol no No O Brasil conseguiu Tá saindo Excelente Bolaça no Cabela Faz a finalização Gol Do Do Cezoria Remy Cabela Camisa 10 E lance Excelente, mano O Bayern foi lá e evitou a saída Em relação a gente, sei lá Moscou E o Cabela chutou todo mundo Que chute Rasteiro, velho O mundo dele ficou sábio pro noi Eu não lembro Deu uma raspadinha na trave E entrou no gol Velho 2x1 Estamos nos classificando, cara Mas ainda faltou muito tempo Tem 40 minutos pela frente Tem que se curar, cara Ele vai vir pro ataque o Bayern Tô falando Exatamente, cara Ele já estou arrumando um ataque Caramba Velho, agueiro Juntou pra fora Olha a jogada Passa na frente Ah, que merda Pensei que o cara ia passar Vai, Oxford Bateu na trave Tira daí Não sobrou ainda Bateu Ospina Vai entrar no travessão Que que tá acontecendo, velho Caramba, mano Eu consegui tirar Foi pra lateral Pelo amor de Deus Que lance maluco, cara Ah, não Olha a jogada Ospina Boa, goleirão Aí sim, cara Tá pegando demais Boa, Brahim Brahim Tá muito na raça, cara O Brahim tá de dano pra caramba o time Olha o gol, mano O baloto dele não passou Então vai dar um gol Gol do Sardoria Rinsley Coma faz o 3 a 1 E aí sim, moleque Tá lá, velho Mano, estamos muito perto da classificação, cara Agora temos que tomar dois gols Se o Baile quiser Mano, se o Baile ainda quiser Se classificar, tem que fazer dois Cara, não tô acreditando nisso 3 a 1 Tamo muito bem Caramba, cara Cada chutinho defensado que eu tô dando, cara Ah, não Sentiu o nosso zagueiro O Oxford Mas ele ainda tá tentando no sacrifício, cara Tá tentando no sacrifício correr, velho E tá lá O Sardoria está classificadíssimo Para a próxima fase da Champions 3 a 2 O pacaraca ligado Caramba Que jogaço, mano Que jogaço realmente merecemos Porque tomamos muito mais na iniciativa E que lance foi aquele, cara Aquele lance estourou Pelo amor de Deus Eu estourei a minha voz aqui naquele lance Porque foi Um lance de louco, né, mano Mas estamos aí Na próxima fase Olha, o Balotelli nos agradeceu Por estar jogando tanto De nada, cara Tá jogando bem pra caramba Fazer mais uma vez aqui Treinamentos, né Último do episódio Vamos ir bem, time Por favor Pc É isso Foi tanto Todo mundo foi regular Foi bem também É, galera Ainda não tá decidido o nosso adversário Então vamos ter que deixar O próximo episódio Pra ver se nós Quem será o nosso adversário Na Champions League Então, cara Espero que vocês tenham gost Espero que você tenha gostado, cara Se gostou Não esqueça de deixar o gostei Que gostei Mano, me ajuda demais Aqui no meu trabalho E também, velho Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum episódio Da nossa série Eu vou ficando por aqui É claro, não esqueça de deixar uma pergunta Aqui pro nosso especial de 10 mil inscritos Aqui embaixo Até a próxima E falou And I've been counting days To get away To see you again See you again Música 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 E aí